Vamos embora pra gente começar com a nossa enquete, eu quero que vocês respondam também daí a nossa enquete, que é a seguinte, primeiro eu venho com o meu texto o texto é o seguinte, ó Já está mais comprovado que não é o tamanho do pênis que faz a mulher sentir prazer e sim o conjunto de todo ato sexual Concordo que gosto não se discute, que as preliminares também é importante mas na hora do vamos ver, é claro que o dote do gato também pode fazer toda a diferença A gente sabe que os homens sentem-se inseguros quando a questão é o tamanho do pênis e que os menos privilegiados capricham nas preliminares e acredito que para compensar a falta de sorte de muitos alguns deles se tornam mestres aí nas carícias Nick, a pergunta é a seguinte pra vocês também Tamanho é documento? Nem sempre, Beth, às vezes a gente fica com um homem que tem uma rola pequenininha mas ele faz tão gostoso e arrasa tanto na preliminar chupa uma buceta, chupa um cu, chupa uma negra É o que disse aqui, né Às vezes eles pra compensar Eles supram em outra coisa E outra coisa nas preliminares Gente, vão respondendo aí pra vocês Tamanho é documento Tamanho é documento, gente Aí, me contem Vocês gostam de ficar grande, pequena É, mas isso aí é um detalhe muito importante que você falou Ele não... Às vezes o tamanho não é lá essas coisas mas ele tem um mexido Lógico, Bi Ele arrasa na preliminar Chupa uma buceta divinamente A mulher goza na boquinha dele Olha, Erickson tá dizendo aqui Não importa o tamanho do barco E sim o balanço do mar Essa foi boa Pois é, meu amor Tem cada macho que arrasa numa boca Que você não precisa nem dar pica Que dá uma linguada Dá aquela linguada já Olha, Sarah tá dizendo que é sim Tamanho é documento Sarah, bota sua opinião aí Sarah, me conta Sarah, Sarah Tainan tá dizendo que, claro que não Tamanho não é documento Tamanho não é, gente Não é documento, não Tipo, é, tipo Tem gente que tem uma rola bem pequenininha Mas faz um sexo tão gostoso Que você esquece até da rola dele Tainan tá dizendo aqui Não, Tiago Ferreira tá dizendo aqui Sim, mas tem uma aula Tainan acha que não Tiago Ferreira tá dizendo aqui Olha, não adianta ter a mala grande E não saber realçar Eu tô gostando das palavras que vocês estão usando hoje Realçar É Lissandra Menezes dizendo É a carocha É, pois é, Fih Ia chupar um cu, né Às vezes o macho bota a língua tão gostoso no cu da gente Que nem que a rola dele no cu A língua já tá bom, né Val Martins tá dizendo aqui também O importante é saber fazer gostoso Olha, tem gente que sabe trabalhar melhor com a boca Luiz Henrique tá dizendo aqui Pois é, agora tem aquele homem Tem homem que tem aquela rola imensa Que bota dentro, parece uma estátua A gente tem que fazer tudo Ele fica parado assim Um robô Um robô Pra que ter uma rola tão grande? É Segue de porra nenhuma Pra não fazer nada Ele poderia esticar a rola dele Botar no cu dele Rodrigo tá dizendo aqui Profunda Eu não sei se é ele que é profunda Ou você tá dizendo que você que é profunda Não, você, né gata Porque eu sou rasa Eu tenho cu infantil, gente Eu boto um limite Uma toalha no pé da rola Eu sei Érica tá dizendo aqui E saber suprar Ou é chupar até os dedos Chupar até os dedos, né gata Porque a gente vai suprar o dedo Não vai chupar Olha, Érica tá dizendo Não Não, porque tem que saber fazer Mas prefiro umas coisas grandes Érica tá dizendo aqui Sebastião tá dizendo que acha também que não Não Tipo assim, gente Lógico que a gente prefere um cara bem dotado Mas Nem sempre acha, né Então Já que ele não é bem dotado Que ele supra com a língua Com a língua Eduardo Dias tá dizendo aqui Quem foda é os gordinhos Esses são babados Eita, mas é É o gordinho da salveira O gordinho da salveira tá aí, ó Não é a Bí Botou o gaia no macho gostoso Pois é Então quer dizer Alguma coisa ele tinha Alguma coisa ele tinha Não é o gordinho da salveira